Limpinho MP3, Pipo Mundial Mas se chego na 11, ela me dá uma atenção Mas se chego de carro, pego mais de um milhão É só estacionar e ligar meu paredão Que a novinha vai descendo até o chão Mas se chego na 11, ela me dá uma atenção Mas se chego de carro, pego mais de um milhão É só estacionar e ligar meu paredão E a novinha vai descendo até o chão E vou mandar fazer pra mim um shampoo de gasolina Andar de carro novo só pra pegar A novinha e vou mandar fazer pra mim um shampoo de gasolina Andar de carro novo só pra pegar A novinha Eita, pô! Ah, ah! Paredão V3! Eu e eu, Cedês! É, pô, Dess! Vamos, parceiro, e as tu dois tamo junto, hein? Rapa, Cedês! E assim, ó, véi! Mas se chego na 11, ela me dá uma atenção Mas se chego de carro, pego mais de um milhão É só estacionar e ligar meu paredão E a novinha vai descendo até o chão E vou mandar fazer pra mim um shampoo de gasolina Andar de carro novo só pra pegar A novinha e vou mandar fazer pra mim um shampoo de gasolina Andar de carro novo só pra pegar A novinha e vou mandar fazer pra mim um shampoo de gasolina Andar de carro novo só pra pegar A novinha e vou mandar fazer pra mim um shampoo de gasolina Andar de carro novo Chama o Wesley Cedês! Paredinho, os lindos, o corajão, o Lucas na mídia Paz, meu piseiro, caro de tamo junto, hein? Bora, meu parceiro, a nova, tamo junto, meu filho Bora, meu parceiro, que abre-se mais sete produções, tamo junto, hein? Bora, vai mandar, se comendo, hein? Chama! Chama! Chama!